Paz, meus amores, então eu sou a missionária Luciana Santos, esse é mais um vídeo informativo aqui do nosso canal, é grande livramento que Jesus deu pra nós, meus amores, grande livramento mesmo, quebrou o suporte do reboque, que engata o reboque no carro, isso no meio de uma avenida muito movimentada que é Washington, Louis, e aí meu esposo, Dom Pedro I, a avenida Dom Pedro I, depois de Campinas, depois de Campinas, perdão, não é Washington Luiz, é Dom Pedro I, depois de Campinas, aí meu esposo, eu vi uma oficina fechada de cima da rodovia e aí meu esposo resolveu ir lá conferir e achamos uma oficina fechada porque hoje é domingo, né, meu amore? Amigo. Então, meus amores, eu fiquei imaginando assim, se aquele suporte do reboque parte no meio da avenida, ia ter sido um grande acidente, porque essa carretinha tá super pesada e ela ia se soltar, ia bater em outros carros, ia ser uma coisa horrível, mas Jesus, ele nos deu esse grande livramento. Então, glória a Deus, glória a Jesus. Eu consegui gravar uns pedacinhos aí pra vocês, eu tô aqui, meu esposo tá aqui, nós estamos bem. Cadê o Max? O Max tá deitadinho ali, ali do lado do meu esposo, ó lá, ó lá. Nós estamos aqui num hotel, na cidade de Igaratá, está tudo bem, já jantamos, o Max já foi na rua passear, né, que ele precisa pra poder fazer xixi, essas coisas, e nós estamos aqui numa pousada, pousada-restaurante Chicons, aqui em Igaratá, e eu gravei uns pedacinhos aí pra vocês, o que eu pude, que eu fiquei bastante nervosa, mas eu gravei uns pedacinhos pra vocês verem aí o que que aconteceu, vocês vão ver o suporte do reboque balançando aí e tal, e amanhã eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu lá na oficina, se deu certo ou se deu errado. né, então vamos ficando por aqui, não conseguimos chegar até no sítio hoje, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço pra você voltar aí uns 3, 4 vídeos atrás, você vai ver que nós estamos deixando a cidade, indo morar na roça, e isso só já é um desafio muito grande, né, porque lá na roça onde a gente vai, que é o nosso sítiozinho, não tem a infraestrutura que tem na nossa casa, né, mas nós estamos indo com a cara e com a coragem. E o nosso reboque tá bem pesado, mas graças a Deus nós conseguimos parar antes que acontecesse o pior. Ficou fazendo um barulho muito forte, e aí meu esposo parou pra ver o que 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 tava acontecendo, e descobriu que o suporte do reboque tá quebrado. E nós não poderíamos ir mais longe com isso, porque poderia causar um acidente na estrada, as estradas do estado de São Paulo, tudo estrada muito movimentada, né, não foi na roça que quebrou, nós entramos na primeira entrada que deu, que eu vi uma oficina mecânica, nós entramos, mas hoje é domingo, não conseguimos o recurso, então vamos ficar aqui nessa pousadinha que nós conseguimos. Foi o pessoal muito bom, foi indicando pra gente, sabe? E meu esposo descobriu que o dono daqui é pastor, e ministra numa igreja aqui pertinho. Então, maravilhoso pra nós também, né? Sempre tem os irmãos esparramados por esse Brasilzão, né? Sempre que a gente viajou, a gente conseguiu o apoio e o carinho, o amparo dos irmãos, né? A Assembleia de Deus é muito show, né? O povo é muito unido, uma benção de Deus. E eu amo demais. Então, nós estamos aqui, estamos bem, né? Meu esposo tá bem, o Max tá bem também. E segue o vídeo aí pra você ver o que aconteceu. E amanhã eu atualizo vocês num vídeo novo, na hora que a gente conseguir buscar lá o reboque e fazer os ajustes que precisa, tá? Grande livramento da parte do Senhor Jesus, grande livramento mesmo. Eu agradeço Jesus poderosamente. O Senhor nos abençoou. Eu agradeço demais em nome de Jesus Cristo, né? Porque não é só prejuízo nosso. Poderia ter causado um acidente muito grande, mas Jesus foi fiel conosco como sempre ele é, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Acompanha o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos aqui nessa aventura, né? Grande livramento. Foi o que o Senhor Deus deu pra nós no dia de hoje. Tá bom? Beijo no seu coração. Parada aqui na estrada. Mamori foi lá fora ver um barulhinho. Era o que, Mamori? É, Mamori soltou, prendeu, arrebentou uma solda ali atrás. E agora? Aí tem um ferro que tá segurando assim por dentro do negócio. Arrebentou sim, ó. Arrebentou sim. Tá aqui em cima, ó. Ó. Nos dois lugares. Arrebentou o suporte do reboque. Aqui no lugar que a gente não sabe onde é. E não tem oficina porque hoje é domingo. E aí meu esposo pediu uma ajuda aqui nesse lugar. E vamos ver se a gente consegue uma ajuda. A rodovia tá ali, ó. E a gente agora vai ter que abandonar o reboque aqui pra poder pegar um recurso amanhã, porque a solda do reboque quebrou. E tamo aqui sem o recurso. Gente, aí nosso reboque vai ficar guardado aí nessa oficina pra gente voltar aqui amanhã, porque hoje é domingo e não tem como a gente arrumar um soldador pra soldar a peça. Vocês estão vendo ali a peça? Aquela peça ali, ó. Sai! 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 Sai daí! Sai! O cachorro quer ir lá mexer com o Max. Agora nós vamos procurar um lugar pra dormir, porque deu isso aí. O suporte do reboque quebrou e amanhã aqui nós vamos procurar uma solda. E o nosso reboque vai ficar guardado ali dentro. O suporte do reboque quebrou e amanhã aqui nós vamos procurar pra dormir. E esse вроде? Bom, vamos josé! E aí Obrigado.